E aí, já comprou o seu computador? Espero que ainda não, porque você vai se arrepender. A Diagonal tá com preços excelentes. Além dos preços que eu vou te passar, se de repente quer levar a impressora, o estabilizador, o scanner, o computador, a mesa... E aí, tem impressão melhor, não tem? Com certeza. Pode vir aqui, porque tem o que você imaginar. A pronta entrega, um K62500. Com 64 de RAM, a D de 10, multimídia, modem, monitor de 14 completo por 1.069, ou uma mais 24 de 65,56. Gente, é sensacional, assistência técnica própria, aqui no local, especializada. Tudo em vidraçado pra você assistir. Tá querendo outro preço, né? Eu vou te passar. Vamos lá dar uma olhada, então, no PIN 13750. Com 128 de RAM, HD de 20, multimídia, modem, monitor de 15 polegadas, por 1.349, ou uma mais 24 de 82,42. Arrasando aqui pra você, olha só. Agora, Windows Millennium, fala pra mim, tem? Melhor preço do mercado. Vem conferir, eles despacham pro Brasil inteiro e tá querendo outro preço, vai. Vamos passar o preço? Esse é um pacotão, é um PIN 131GB, com 128, HD de 20, multimídia, modem, off-board de 56 e gabinete ATX. O monitor pode ser 15, Samsung ou LG. R$ 1.739,00, ou uma mais 24 de R$ 105,90. Gente, é de arrebentar, eu tô te falando, não vou te dar mais nenhum preço. Vai conferir a loja, tem um estoque muito legal, a pronta entrega. Aí tá assistência técnica pra você e eles despacham pra você no Brasil todo. Alameda, Zinhambi, Quaras, 1426, estacionamento próprio aqui em Moema. Não fecham, é de domingo a domingo. O telefone do Bom Negócio? 5-5-3-3-2-9-9-9-6. Vem pra cá, é Diagonal, com excelentes preços, não pode perder. Vem pra cá, é de domingo.